Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Dirigindo-me em particular às questões da Sra. Deputada Joana Mortágua e retomando algumas das palavras do Deputado Jorge Falcato no início, de facto, compete à escola que se quer inclusiva garantir cidadania de pleno direito a todos os alunos que lá estão, independentemente de qualquer tipo de condição e temos dados de facto que mostram que a escola ainda não está a cumprir essa missão. E aquilo que nos interessa é, como disse nas perguntas que colocou, saber o que é que estamos a fazer para construir uma escola mais inclusiva ou uma escola verdadeiramente inclusiva, depois de vários anos em que se trabalhou para uma escola assente em caminhos de segregação e de elitização que seriam a negação de toda a perspectiva inclusiva. Temos, como referiu, como olhar sobre este assunto, em primeiro olhar, o olhar central, que é o do software. E o do software é pensarmos e percebermos que não é possível, por muito que façamos, por muitos recursos que ponhamos na escola, não é possível, não é viável ter uma escola inclusiva se temos um currículo que não é inclusivo. Ou seja, enquanto o currículo não permite que todos os alunos tenham pleno lugar na sala de aula, enquanto o currículo for um currículo reservado para uma elite, e aqui retomo também as palavras do professor David Rodrigues sobre esta matéria, enquanto não trabalharmos o currículo, não estamos a garantir esta escola que forma cidadãos que não olham para o seu colega com deficiência como um corpo estranho na sala de aula, mas como alguém que está lá porque tem de estar como ele está. Não é deficiente, é diferente, como dizia o Sr. Deputado Jorge Falcato na sua intervenção inicial. E por isso estamos a operacionalizar uma gestão do currículo que tem esta vertente como uma das vertentes principais, ou seja, ser um currículo que pode ser gerido de forma flexível e que permite verdadeiramente diferenciação pedagógica. Estamos ao longo deste ano, e também a propósito deste trabalho que está a ser feito na alteração A3-2008, estamos a prever acabar com estes percursos que não conferem certificação nenhuma e que muitas vezes as famílias só no final do percurso é que descobrem que afinal não está ali certificação nenhuma, acabar com este enganar de várias famílias em que tropeçamos todos os dias. Estamos a preparar ao longo deste ano formação para os assistentes operacionais na área das necessidades educativas especiais. Relativamente às turmas, aumentámos em cerca de 400 as turmas reduzidas este ano. Temos ainda, como referiu, turmas que não estão reduzidas, mas não temos nenhuma turma ilegal no sentido em que todas as turmas que não cumprem o que está previsto, careceram de acompanhamento e aprovação pelos respectivos conselhos pedagógicos. Estamos a acompanhar todos os casos de alunos que nos vão sendo reportados em situações irregulares e isto importa vincar. Há de facto um problema de software e há escolas que ainda não estão de braços abertos para receber estes alunos. E tem sido feito um acompanhamento destes casos, destas escolas, para garantir que isto deixa de acontecer. Isto passará também por uma revisão dos procedimentos de avaliação externa das escolas, porque nós não podemos querer que as escolas incluam, mas excluir a inclusão das regras da avaliação externa das escolas. Portanto, este terá de ser um fator de ponderação na avaliação externa das escolas. Finalmente, acatámos a recomendação da Comissão de Acompanhamento dos CRI para que a avaliação do Acompanhamento com Terapias seja feita de forma articulada entre os CRI e as equipas que estão nas escolas e temos algum investimento significativo este ano. Aumentámos em 152 os professores de Educação Especial colocados nas escolas, o que corresponde a um investimento de cerca de 5.700 milhões. E, finalmente, estamos a aumentar o número de psicólogos com acesso aos fundos estruturais.